E aí E aí E aí E aí E aí Já são duas da manhã Eu tenho que pegar o guarda no túnel Estou aqui Aparece o seu bobão E aí A porta tá trancada Eu tenho que abrir isso M bolt M bolt M clichê Nossa senhora Como é que abre essa bagaza meu Mão tem como abrir isso Ei cara Você nunca vai passar daqui. Eu trouxe bastante energia e eu também trouxe isso daqui. Que liga. Ele nunca vai passar por mim. Não se engane. Eu vou te pegar de alguma forma. Bom, isso eu duvido. Quem é que tá gritando aí fora? Sou eu, Bubão. Ah, ele nunca vai passar por aqui. Ele tem inveja. Como é, amigo? Eu vou te pegar agora. Ai, toma, toma. Para com isso e não vou quebrar a parede. Oh, é. Então tá bom. Ah, que conselho de ficar batendo no suporte toda hora. Não aguento mais. Cama de Deus. Ha, ha, ha. Eu sabia que ele não. Nunca ia passar por lá. Eita, peraí. O que que houve? Peraí, peraí. Ah, homem. Eita. Essa não. Essa não. Ai, acabou a energia. Cheguei, seu bobão. Vamos bater as contas. Ai, não. Por favor, por favor, não. Eu vou mostrar pra você o que é um homem. Eita. Ai, agora eu te pego. Vem cá, seu manéia. Não, 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 não. É o meu fim. Hã? 6 da manhã. Eba. É, tá. Tomei essa e mais essa. E, é, é isso. Agora eu vou dar o fora daqui. Tchau. Isso não vai ficar assim. Eu vou voltar.